Vamos aí! Comissão Agora você vai tomar conta de si Comissão Agora você vai tomar conta de si Agora você vai tomar conta de si Pra depois Compreender Você não tem que usar o furo Azeite de furo Quando se acorde Quando você tá bem, eu vou não estar inbando Quando só tá prendo, eu vou não estar limando Uh-uh-uh 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 Comissão Agora você vai tomar conta de si Comissão Agora você vai tomar conta de si No medo da morte, dos arros de ouro E batido no touro, do precipício Na tosse, no tiro, na cara, na cara Lavada na bala e no demônio Estrela depois com brilho em pé O chão é perto do zonfuro Azar e cansa que é como Quando cansa o chão, quando tá limpando Quando cansa o chão, quando tá limpando Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Començou Agora você vai tomar conta de si Començou Agora você vai tomar conta de si Ah, ah, ah Ah, é, batata! É a organização da mistura! É a organização da mistura! É redondo, quadrado e reto Cada um tem seu formato É apertado, colado, justo Largo, folgado, amplo, vasto É cheio, graúdo, forte, parto Esquio, fino, compacto Ami, G, G, você, P Você, P, eu, G, G Ami, G, G, você, P Você, P, eu, G, G É redondo, quadrado e reto Cada um tem seu formato Apertado, colado, justo Largo, folgado, amplo, vasto Achei o grau do bordo de par Esquiro fino, covato Aqui o GG você vê Você vê o GG Tá ali o GG, você vê Você vê o GG Medida, forma, direção Proporcional aos fatos Gostar assim, sem previsão É normal nesse caso Aconteceu de caber Aconteceu de caber Covimim, covimim, você calhou de encaixar legal Emvergadura, estatura, peso e tal A VGG você vê Medida, forma, direção Proporcional aos fatos Gostar assim, sem previsão É normal nesse caso Aconteceu de caber, covimim, covimim, você calhou de encaixar legal em vergadura, estatura, peso e tal Aconteceu de caber, covimim, 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 você calhou de encaixar legal em vergadura, estatura, peso e tal Aconteceu de caber, covimim, 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 você calhou de encaixar legal em vergadura, estatura, peso e tal Aconteceu de caber Aconteceu de caber, covimim, 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 você calhou de encaixar legal em vergadura, estatura, peso e tal GGB Eu, eu, eu É um prazer gigantesco estar aqui nessa soma hoje com vocês Com as pessoas que estão aqui no palco, as pessoas que estão aqui nessa batatona toda, assando junta Independente desse resultado psicodélico A gente tá na rua E a gente tá organizado E a gente tá forte E é assim que a gente vai continuar Ocupando Eu tenho o maior orgulho de estar aqui hoje Ocupando esse lugar com vocês Independente dessa manipulação midiática toda Nós é mídia pra caralho também Então ó A mídia que existe em mim Saúda a mídia que existe em você Todo motivo te leva a querer Todo querer te faz ter vontade Toda vontade te faz ter impulso Todo impulso sempre me estimula Toda sequência tem uma rotina Toda rotina te causa estrago Todo estrago merece um conserto Todo conserto te modifica Estímulo, influencia Estímulo, influencia Estímulo, influencia Estímulo, influencia Toda estrada tem sempre um buraco Todo buraco abriga o vazio Todo vazio sugere um recheio Cada recheio é um lance dentro Todo domingo Todo domingo Todo domingo perece outubro Todo domingo sempre foi somado Toda soma cabe no plural Todo plural tem a sua metade Simulou, 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 sim E quando a lua sobe E quando sobe muito Simulo influencia 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 Ah, ah, ah Posso inventar mais um motivo pra disfarçar Pressa de chegar, medo de te encontrar Deve ser porque procuro mais do que você Eu sei que você não parece É muito preocupado por sinal Claro que às vezes acontece Mas você tem me saído muito banal Melhorou o jeito que a gente conversa Que a gente discute coisa e tal Mas posso ter ainda algum motivo Para querer cair no vendão Eu sou assim 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 Vou ser assim 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 Eu sou assim E no fim a gente termina Ficando mais ou menos Meio igual Tá, 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 tá Pra ser um começo A gente discutir esse final Nunca, 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 nunca Fuja, finja, fale Que eu não disse baby, baby, baby Vamos ser sinceros com ele Eu sou assim, assim, assim Eu sou assim, assim, assim Eu sou assim, assim Eu sou assim, 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 assim, assim Vou ser assim, assim, assim Posso inventar mais um motivo pra disfarçar 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 Baby, 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 baby Vamos ser sinceros Vamos, baby, 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 baby Vamos ser sinceros Calma, baby Só que há mil Vamos, baby Vamos, baby Vamos, baby Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maderou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquila Alô Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar A cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maderou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquila Alô Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz 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 Isso é o que eu amo, tá Isso é o que eu amo, tá Márcio Aranches Samuel Fraga Gustavo Ruiz e Luiz Chagas Na soma, na luta, na batata Teria sido bem melhor Se você tivesse nos contado Tudo A gente aqui esperando você falar alguma coisa e você aí bem na nossa frente Mudou A gente nunca esperou isso de você Essa coisa esquisita de ficar em cima do moro Até parece premeditado, fake, feito de propósito que você mudou de lado Juro Até parece máscara A mera vibora Teria sido bem melhor se você tivesse nos contado A gente aqui esperando você falar alguma coisa e você aí bem na nossa frente Mudou A gente nunca esperou isso de você Essa coisa esquisita de ficar em cima do moro Até parece premeditado, fake, feito de propósito que você mudou de lado Eu adoro Até parece premeditado, fake, feito de propósito que você mudou de lado Metá-me, 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 com a parte morda E a parte morda, com a parte morda, com a parte morda E a parte morda, com a parte morda O teu choro, a tua cama, a tua trança Hoje eu Não vou querer E a parte morda, com a parte morda E a parte morda, com a parte morda O teu choro, a mió, com a parte morda, com a parte morda E a parte morda, com a parte morda, com a sua completa E a parte morda, com a parte morda, com a sua dentro E a parte morda, com a PPE morda, com a suaี่игot E a parte morda, com a suafera Silvana, com a sua Additional Toma a cabeça, bolheira, braço e sona Não há nada pra você, Bolsonaro Não há nada pra você E você... Aê, aê, vamos fazer assim, assim de acordo Aqui, aqui, aqui Não há nada pra você 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 Aqui, beleza? Peraí, aqui? Aqui, né? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia Diferente de outro dia A menina Como é legal Essa sua transição Diferente de outro dia 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 Sabe como Isso é legal Ter alguém E lembra essa sua transição Como é legal Essa sua transição How beautiful How beautiful How beautiful How beautiful How beautiful Cora dente Cora dente Cora dente Cora dente Curaviente 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 O que é isso? Tem tudo pra engatar, vem agora ou daqui um mês Eu e você pra depois, muita coisa pra logo mais E quando juntos o dia é bom, quando separa a gente não oscila Das mil coisas por segundo Pelos dias que a gente aprendeu Das milhões de coisas que a gente é Pelo nosso amor em movimento Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pode ser De algum jeito a gente se deu bem Quanto é pra respirar Quanto é pra ser bem mais Que dois Pode ser De algum jeito a gente se deu bem Quanto é pra respirar Quanto é pra ser bem mais Que dois Tem tudo pra engatar, vem agora ou daqui um mês Eu e você pra depois, muita coisa pra logo mais E quando juntos o dia é bom, quando separa a gente não oscila Das mil coisas por segundo Pelos dias que a gente aprendeu Das milhões de coisas que a gente é Pelo nosso amor em movimento Pelo nosso amor em movimento Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pode ser Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pelo nosso amor em movimento Na soma, na mistura Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pode ser Pelo nosso amor em movimento Pode ser Demais, demais Vamos fazer barulho pra Tulipa Ocupe a democracia Música pela democracia Não 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 vai ter golpe Ocupando a pressa com cultura Música, dança e muita arte Música, dança e muita gente Música, dança e muita gente